e aí galera beleza aqui é o felipe com mais um vídeo aqui no canal estou aqui hoje com o capcurt e freg bora aqui jogar umas partilhas capcurt e freg hoje galera pra que que não viu eu vou parar de gravar skybox por algum tempinho cá a minha webcam caiu galera mas espera isso primeira kill com meu time aliás a primeira foi minha e aí 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 o rapico rapico a droga eu peguei a panteira puta que pariu e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que o soco só acabou. Vamos lá. 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 E aí Ah, que Deus! Ah, o que é? Vou colocar isso aqui Ó Que merda Mas o que, meu filho? Operação Pandeira, galera Aqui no CapCurtex Galera Putz é perquete Quem se sentar ou não colocou Galera Uh 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 Ah, esse CapCurtex Estou lendo Há Um E aí 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 Eu pego menos pequeno a ficamos E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ah, bem pensado. Assar o que pra que iam conseguir passar não é assim, meu amigo. Meu caro. Você se enganou. Ah, bem pensado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.